A CIDADE NO BRASIL Mas ela sempre voltava. Admito que ficando comigo ela se queimava. Eu era até meio prejudicial, saca? Pelos rótulos que me davam, ela já devia imaginar o problema. Mas qual relacionamento não tem problemas? Os amigos dela viviam falando pra ela me deixar. Diziam que o que a gente tinha não era saudável, saca? Eles tinham medo que eu ferisse seu coração. Mas a dona era de rocha, fiel. Sempre dizia a mesma frase. Cuide da sua vida, sou maior de idade vacinada. Mas nos últimos meses foi diferente. Quer dizer, nós vimos muito juntos. Eu sempre estive com ela em todos os momentos. Principalmente os tristes. Que era quando eu e ela ficávamos mais ligados. Quando ela mais precisava de mim. Isso definia nossa vida juntos. Eu a acompanhava, ajudava a relaxar, enfrentar os problemas. Mas ela adoeceu e me deixou. E alguns meses depois faleceu. Me deixou viúvo. Eu a matei. Engraçado, justo eu matá-la. Mas foi exatamente o que aconteceu. Meu convívio com ela foi fatal. O que eu fiz com ela por ano se acumulou no seu peito. A tal ponto que ela não suportou mais e faleceu. A culpa é minha. Mas já dei a volta por cima e estou em outro relacionamento. Afinal, já perdi as contas de quantas vezes fui viúvo. Como? Deixe-me apresentar. Meu nome é Cigarro. Quer passar um tempo comigo? Cigarro.